Em cerimônia na sala do Conselho Universitário, a Unicamp lançou por meio da Pró-Reitoria de Graduação e do Serviço de Apoio ao Estudante a sexta edição do Programa Aluno Artista. Foram 15 projetos contemplados nas áreas de música, artes visuais, literatura, multimídia, multimeios, artes corporais, artes cênicas e diversidade cultural. Esse projeto congrega as aptidões artísticas dos alunos de todos os cursos da nossa universidade. Estamos muito felizes de, nesse momento, como tradicionalmente fazemos já há seis anos, fechamos o catálogo do que foi o Programa Aluno Artista de 2015 e lançamos a programação do Aluno Artista 2016. Certamente, assim como nas edições anteriores, teremos muitas novidades e bastante divertimento e bastante empenho dos nossos artistas vocacionados, não necessariamente aqueles que estão nos cursos diretamente relacionados às artes, mas a todos aqueles que têm alguma vocação. O Programa Aluno Artista foi criado em 2010 e é voltado a alunos de qualquer curso de graduação. Vivian Nogueira, assessora cultural do SAI, destacou os diferenciais desta edição. Foi observado um crescimento bastante significativo de proponentes de outras áreas aqui da universidade. Então, alunos proponentes do curso de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, da Licenciatura em Física, das Ciências Sociais, da Arquitetura. Então, é muito importante esse dado porque o Programa Aluno Artista foi concebido para alunos de toda a universidade, não só para os alunos do Instituto de Artes. Então, ele cumpre essas duas funções. Ele oferece a um aluno que não é da área artística a possibilidade de se desenvolver artisticamente, culturalmente, trazendo um enriquecimento para a sua formação enquanto indivíduo e também para a vida cultural da universidade. E, para o aluno do Instituto de Artes, ele possibilita que projetos que muitas vezes não tem como se desenvolver ou ficam muito no âmbito de uma disciplina, eles possam se expandir, se desenvolver e atingir objetivos que antes eles não conseguiriam. Outro destaque dessa edição é que alguns projetos dessa edição dialogam com outras áreas. Então, tem um exemplo bem claro disso. É um projeto que vai ser desenvolvido de resgate de memória de uma atividade muito importante que é desenvolvida no HC. Então, esse tipo de interação só vai enriquecer, valorizar, tanto o programa aluno artista como a vida cultural aqui da universidade. Legenda Adriana Zanotto